Melhorou desta vez, pessoal? Muito bem. Lembram que estávamos falando de John Philip Sousa, grande compositor na virada do século? Ele era muito famoso, mas tinha um problema com gravações. Ele não permitia que sua música fosse gravada. Nem quando Thomas Edison o procurou com a sua nova invenção, o fonógrafo. Mas Edison não ligou para isso. Ele tocou o barco. Ele gravou secretamente a banda dele em um desfile. Deve ter sido a primeira gravação pirata. E o que vocês acham disso? Acham que o Sousa estava certo? Acham que agora melhorou? Que tal os shows de hoje? É só irem para o meio do palco e ligarem o seu tocador de CD no amplificador e... Pronto? É o bastante? Eu não sei. Eu sou bem mais velho que vocês, mas eu estou inclinado a pensar... que tem um elemento na música que não pode ser captado. A vida não pode ser captada, o coração humano também não. Até o momento da criação é efêmero. Eu não sei. Oi, Rachi, como vai? Oi, Rachi. Rachi, como vai? Boa noite, Rachi. E aí, amigão? Pronto pra ir pra casa? E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Oi, garoto. É assim que ele fazia? Desculpa, eu aprendo. Andy! Tá na hora, amor. Você é um bom garoto, fica aqui, tá? Eu já volto. E aí, amigão? Eu disse que a alma não é mais do que o corpo. E eu disse que o corpo não é mais do que a alma. E nada, nem Deus é maior para alguém do que a própria pessoa. Eu ouço e vejo Deus em cada objeto. No entanto, não entendo nada de Deus, nem entendo quem pode ser mais poderoso do que eu mesmo. Vejo Deus no rosto dos homens e das mulheres, e no meu próprio rosto no espelho, vejo cartas de Deus caídas na rua, com assinatura de todos em nome de Deus, e as deixo onde estão, porque sei que, para onde quer que eu vá, outros chegarão pontualmente, para sempre e sempre. E aí, amigão? Escuta, não precisa esperar mais. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Tá certo, Arati. Faz o que tem que fazer. E aí, amigão? E aí, amigão? Vem, amigão. Vem. Anda. Vamos. Vem, 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 vem. Vem cá. Vem, Hati. Vem, Hati. Vem, Hati. Você vai ficar com a gente. Vamos. Anda. Temos que ir. O Roni tá esperando. Vem. Eu abro pra você, amor. Vamos, Hati. Entra, 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 entra. Sobe. Isso. Bom garoto. Bom garoto. Cuidado com a cabeça. Bom garoto. Tchau. Tchau.